Hey guys, what's up? Aqui é o Lander, uma cena da English Experience com mais uma Fast Tip. Uma dica rápida de inglês com conteúdo relevante, com conteúdo que você vai utilizar de verdade no seu dia a dia quando você estiver falando inglês. E me diz aí, você sabe o que significa essa expressão que você está vendo aí na tela? Você sabe como pronunciá-la? Então acompanha esse vídeo que eu vou te explicar tudo isso. A pronúncia correta é my bad, my bad, do jeito que você está vendo escrita aí tanto em inglês quanto no alfabeto fonético internacional. Essa expressão é utilizada para quando você quer se desculpar, quando você quer falar, foi mal, pô, foi mal. Então você utiliza com essa ideia. A aplicação de uma frase, my bad, man, it won't happen again. Ah, e antes desse vídeo terminar, lembre-se de já se inscrever no canal, deixar seu joinha aí no vídeo, porque assim você garante que você não vai perder nenhum vídeo, nenhum conteúdo que eu trouxer aqui para o canal. E aproveita e dá uma olhada na descrição desse vídeo, porque tem uma série de links para o meu curso gratuito, para o meu e-book Estratégias para Falar Inglês, para poder você destravar o seu inglês e finalmente conseguir se comunicar de forma fluente. Então dá uma olhadinha nisso daí tudo, deixa o seu like maroto aqui no vídeo. Tô contando com você, ok guys? See you, bye bye! Transcrição e Legendas por Querida Criança de Deus